E sou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou É o seguinte, a minha esquerda temos o Rush Ron A minha direita temos o Andrade, certo? Quem quer ver uma batalha zica e faz barulho, aê! DJ 701 Peraí que é o tema, é o tema, é o tema Fala lá, o tema, tô só testando vocês, deixa eu ver A greve atrapalha o direito de ir e vir e é coisa de preguiçoso Ou é, né? Seria isso, né? Ou é coisa de preguiçoso Essa é a pergunta, a greve atrapalha o direito de ir e vir? É isso? Ou é coisa de preguiçoso Coisa de vagabundo, né? A gente escuta bastante, né? Coisa de vagabundo Só vai, Rush Ron, 30 segundos Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita é hippie! É isso que a direita quer que você pense E greve é coisa de preguiçoso, mas isso não é ligeiro Mas por que o Bolsonaro ficou com o cu na mão Quando teve a ameaça da greve dos caminhoneiros? Aê, é isso que a gente tem que pensar O meu nome é Rush Ron, venho pra improvisar Eles querem que você pensa isso Travado num busão Enquanto o mano manifesta contra a opressão do patrão Sabe por que eu falo? Essa é a hipocrisia Todas essas crises tem nome Burguesia E sobrenome Rockefeller Por isso que eu falo que essa vida arrepia a nossa pele Então, greve não é coisa de preguiçoso É isso que a mídia quer que você raciocine Na verdade, o que é coisa de preguiçoso É digitar na internet e dizer que isso é um crime É isso mesmo, tio Mas tem mais é que sair pra rua mesmo Mandar esses caras se fuder tudo, tio E aí, DJ? Aê Aê 20 segundos Deixa que ir, meu família Nossa vida é um jogo Monópole e rocafela Tabuleira é o mundão e os pião tá na favela Só que agora eu vou ter que falar Se o pior não se movimenta O rei não vai sair do lugar Então vamos ficar Dentro da nossa casa Por isso que nós faz a rima aqui logo em casa Ele não entende, mano Aja que é tiração Quando nós vai pra rua A revolta queima a busão Mas aí, vou ter que te dizer É de uma greve dos trabalhadores Que veio a CLT Eu quero isso pra você E também pra mim Poder trabalhar Ganhar honestamente o Jim Bagulho é sempre assim E ele se fudeu Porque nós para a cidade Cada esquina tem pneu Nossa senhora Os moleque estão afiados, tio Fogo no parquinho Vamos lá Por ordem de rima A minha esquerda Barulho para Rush e Roll A minha direita para Andrade Ajuda nós aqui, Bob Mais uma vez Rush e Roll Andrade Rush 1 a 0 Andrade terminou Andrade começa É o seguinte Som, som Fui numa exposição E não tinha nenhuma obra De um artista preto Certo? Assim como na televisão A gente também vê Numa minoria Assim como nos filmes Assim como nos lugares importantes Certo? Nos postos de governo A maioria da população Desse país aqui É preta E por que que isso não é representado Nos lugares importantes Muitas vezes Certo? Acho que essa é a ideia Andrade 30 segundos A solução é bem fácil Explico aqui na pista Os pretos não tá no museu Porque a arte é classista É isso que acontece Aqui nessa cidade Eu vou ter que pegar no mic E explana a verdade E aí Os cara acha que é lock Não tá no museu Mas tá presente No sangue hip hop Porque é de onde nós veio E eu não faço feio Cê tá ligado Em cima do mic Não é meu erro em creio Eu faço a visão Os pretos em ação É muita arte produzida E pouca kikuzão Cê tá ligado então Eu chego e não sou cabaço Os pretos cada dia mais Ocupando os espaços É isso que eu vejo acontecer A resistência em ação Enquanto nós faz É que a P Pode crer Que essa empatia faria Os pretos tem que tá no topo Mano Pique a glória a Maria 30 segundos Para Rush and Roll Joga a mão pro outro É isso aí família Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Vamos lá Vamos lá família Daquele jeito Vamos representar Ó Ó Ó Não expõe arte negra No museu Todos nós concordamos Que esse assunto é mó goela Mas entre os piores ditadores Na face da terra Não vi nenhum desses saindo Dos becos da favela Então É isso que cê tem que pensar Meu nome é Rush Ron Eu venho exemplificar Pode vir rock balboa Vai tomar um coro Eu sou filme brasileiro Pisouro cordão de ouro Vamos fazer isso Por isso que aqui Meu nome é Rush Eu vim prestar serviço Compromisso E não é só na arte Meu mano Também é no trabalho E nos assuntos mais mundanos Tudo isso vem de um negócio na pista É um tipo de cultura Chamado culturalismo racista Se você quer aprender um pouco disso Eu dou o meu prazo Bata ler o livro de G.C. Souza A Elite do Atraso Temos uma enciclopédia humana? Certo! A minha direita, barulho para o Drade A minha esquerda, barulho para o Rush Ron Rush Ron leva essa Muito obrigado